Olá, Plantão da Educação. Segunda-feira, diretamente do Sindicato Apeoc, estamos aqui para comemorar mais um grande passo na luta pelos precatórios do Fundef. Hoje, a governadora Isolda Sela sancionou a lei que garante no Ceará, unicamente no Ceará, que não haverá desconto do imposto de renda e os precatórios do Fundef serão pagos sob o total. Em todo o Norte e Nordeste, estão abiscoitando mais de 50% dos profissionais magistérios e tirando o imposto de renda. Aqui no Ceará, devido à luta do Sindicato Apeoc, nós conseguimos colocar na pauta e a governadora atendeu. E nós estamos aqui para comemorar, mas ainda falta efetivar o pagamento. Por isso é necessário nossa participação na nossa Assembleia Geral, dia 25, nas mobilizações no chão da escola, fazendo a visita nas escolas, fazendo a visita nas regionais, nas créditos, para a gente fortalecer a nossa luta. E vamos dar mais uma informação sobre a tramitação dos recursos do precatório Fundef, a primeira parcela. Cerca de R$ 1,1 bilhão e R$ 170 milhões, que é a primeira parcela. Nós estamos, junto com o governo do Estado, fazendo a agilização desse processo. O governo entrou com a petição para agilizar o pagamento que ainda não está no Ceará. O dinheiro não chegou ao Ceará. Está na conta do STF, destinado ao Ceará, mas é preciso que o STF libere. Nesse sentido, o governo do Estado entrou com uma petição junto à presidência do STF, no dia 14 do 9, essa petição. Não foi autorizada o envio para o Ceará. E o sindicato Apeoc, em conta micoscúria do processo, porque desde o início nós estamos na luta, peticionou também junto à presidência para acelerar esse processo. Semana que vem estaremos embarcando com nossos advogados direto no STF para agilizar, para que o dinheiro chegue. Chegando o dinheiro, nós precisamos encontrar uma fórmula que garante a segurança jurídica para quem paga, no caso, o governo do Estado, e para quem recebe, no caso, nós. Então, precisamos encontrar essa saída de segurança jurídica. E para isso, o sindicato Apeoc, que conquistou os precatórios com déficit, não vai parar até a gente garantir o total para todas e todas dentro da segurança jurídica. Um grande abraço, foi o Plantão da Educação. Valeu!